Olá galera, sou o Alexandre AC e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, o seu canal AC Games. Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar falando da ave genealógica de Elder Wing, a família mais maluca dos games. Já de antemão, já larga aquele joinha maroto, porque o YouTube não dá nada para ninguém. Então, bora lá para a explicação, um resumão completo, galera. Vamos lá, galera, a primeira família, Marica. Marica era o seguinte, era uma semideusa, que virou deusa, né? E, por sua vez, ela podia ter a opção de ter uma parte dela masculina e feminina. A parte feminina seria Marica e a parte masculina seria Radagol. Depois eu vou chegar nessa parte. Mas, galera, a ideia é o seguinte, Marica precisava de um bucha, que era rei das terras intermédias, que seria o Godfrey, né? E, com essa união, o que aconteceu? Teve três filhos semideuses, tá? Que foi o Godfrey, o Morgoth e o Morgoth. É o seguinte, o Morgoth, ele foi o primogênito que teve de tudo lá, o bebezinho famoso. E os outros dois gêmeos, que foi Morgoth e Gomes, foram levados para o esgoto, porque eles nasceram com uma doença chamada agouro, que nasce com chifres no corpo todo, nasce chifre no corpo todo e terra escura, entendeu? Aí eles foram jogados no calabouço para a proteção deles, devido a mano da nossa querida Marica. Agora vamos para a segunda família, Renala e Radagom. Radagom seria a segunda parte dividida de Marica, que é a parte masculina de Marica, beleza? Então, a união de Renala, que era lá da Halukaya, a rainha de Halukaya, com Radagom, que foi para ajudar Halukaya e acabou se apaixonando por Renala. Com essa união, tiveram três filhos, Radam, Ricard e Rane. Radam foi amaldiçoado pela Malenia, a maldição da podridão escarlate, aí virou uma fera sedenta, matando todo mundo lá, no lugarzinho dele lá. E Ricard ficou com a maldição, porque ele comia a serpente matadora de deuses e acabou se transformando nela. E Rane morreu no ataque das facas negras, na época lá, na morte de Godfrey. E Renala ficando assim, abandonada pelo Radagom e os outros dois filhos que foram embora com Radagom, para ficar com Marica, tá? E Rane, falecida então, por isso que ela ficou meio abobada lá no castelinho dela, não quer nem saber de lutar, a gente ganha ela facilmente, porque ela foi abandonada, ficou sem os três filhos dela. Agora vamos para a terceira e última parte, não menos complicada. Marica fica sem um boy dela, que é o Godfrey, que estava desistindo de tudo lá, já estava bruxando. Então ela resolveu pegar o Radagom de volta, galera. Então com isso, com essa união, ela teve Miquela e Malenia, galera, o cão chupando manga. Miquela, seguinte, ela teve a maldição da juventude eterna. E Malenia, por sua vez, ela teve a maldição da podridão escarlate, galera. Encerrando assim, essa loucura de família que ninguém entende. Só FranSoft mesmo, sabe o que está falando. Mas, resumidamente, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Já larga aquele joinha, porque o YouTube não dá nada para ninguém. E até o próximo vídeo. Valeu, obrigado, fui!